A gente já conhece o processo de fissão nuclear, e é o método que usamos em nossas usinas nucleares pelo mundo. Mas está surgindo uma nova forma de geração de energia nuclear que pode ser um pouco diferente da que conhecemos. Hoje eu vou te explicar como funciona a fusão nuclear. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e o papo de hoje vai ser sobre as usinas nucleares, ou melhor, sobre as usinas nucleares que usam a fusão nuclear. A fusão nuclear promete ser o futuro da humanidade em questão de energia, até porque a comparação que temos de fusão nuclear é o nosso próprio sol, que já realiza esse processo já há muito tempo. Mas por que ela será uma solução futura e não uma solução presente? A fusão nuclear é a fonte de energia mais promissora em todo o universo, desde estrelas massivas em todo o espaço até pequenos reatores aqui na Terra. Existem atualmente três abordagens principais sendo estudadas, com todas as três cada vez mais próximas do ponto de equilíbrio necessário para a produção de energia. No entanto, grandes desafios ainda existem, e é improvável que vejamos uma fusão comercial tão cedo. Quando se trata de gerar energia, a física nos oferece muitas opções. Com uma mecânica simples, você consegue produzir energia elétrica com a corrente de água, ou com um conjunto de hélices para captar o vento. Só que existem soluções mais sofisticadas, como as reações nucleares, onde as ligações entre nêutrons e prótons dentro de um núcleo atômico são quebradas ou fundidas para liberar energia, e então essa energia é colocada em ação. Enquanto o trabalho mecânico aproveita livremente os recursos ambientais já existentes, como hidrelétricas e eólicas, temos problemas de confiabilidade e escalabilidade, além de seus próprios impactos ambientais. Já as reações químicas são alavancadas por todas as formas de vida, e possuem mais confiabilidade e causam pouco impacto ambiental. No entanto, a energia nuclear é única. É literalmente centenas de milhares a milhões de vezes mais eficiente em termos de fração de massa convertida em energia, do que todas as reações químicas. Mas como funciona essa reação nuclear por fusão? É estranho pensar que um pequeno bloco de construção de matéria, o núcleo atômico, detém o maior potencial de liberação de energia. Enquanto as transições de elétrons em átomos ou moléculas normalmente liberam energia na ordem de um elétron volt, as transições nucleares entre diferentes as configurações liberam energias um milhão de vezes maior, na ordem de um mega elétron volt. Existem duas maneiras de liberar energia por meio de uma reação nuclear. A primeira, separando núcleos pesados em reações de fissão, ou pela fusão de núcleos leves em reações de fusão. Ambos os tipos de reações nucleares podem liberar muita energia, onde elementos mais leves liberam energia por fusão e elementos mais pesados a liberam por fissão. Se você quiser saber mais sobre o processo de fissão nuclear, eu vou deixar um card para outro vídeo onde eu explico o processo de fissão, porque neste aqui eu vou focar no processo de fusão nuclear. A fusão oferece o potencial de liberar ainda mais energia do que a fissão, como já percebemos na comparação de energia liberada em elétron volts. Ela ocorre em todas as estrelas e é a reação primária que alimenta o nosso sol. Em princípio, se pudermos controlar a fusão nuclear com a mesma eficiência que controlamos as reações de fissão, extraindo energia conforme a necessidade, ela poderá substituir todas as outras formas de geração de energia, energia como fonte dominante de energia no planeta. Só que existem atualmente três preocupações principais quando se trata das fontes de energia. A primeira delas é a disponibilidade. Queremos que essa energia esteja disponível quando precisarmos dela e quando precisarmos de menos não queremos desperdiçá-las. É o mesmo como fazemos com as hidrelétricas. Quando temos mais demandas, nós abrimos as comportas e aumentamos o fluxo nas turbinas. E quando não utilizamos tanto, nós simplesmente fechamos as comportas. O segundo fator é a ubiquidade. Mas o que diabos é isso? Ubiquidade significa estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares. Assim, para nossos propósitos na Terra, a energia eólica e solar são onipresentes, pois os ventos e o sol sempre existirão. E o terceiro ponto é a sustentabilidade. Quando queimamos combustíveis fósseis, liberamos poluentes que afetam o planeta. Quando produzimos reações de fissão nuclear, produzimos subprodutos radioativos, alguns dos quais tem meia vida curta e outros que persistirão por muitas gerações de humanos no futuro. Essas três razões enfatizam porque a energia de fusão nuclear é o sonho da energia sustentável. Se pudermos controlar a taxa de uma reação de fusão, podemos aproveitá-la para produzir energia sob demanda, praticamente sem desperdício. Seu combustível, como o hidrogênio e seus isótopos, é incrivelmente abundante aqui na Terra. E não há esgotamento do combustível de fusão nuclear não por bilhões de anos. E embora a fusão nuclear possa produzir pequenas quantidades de produtos radioativos, como o trítio, nunca há risco de derretimento do reator ou de danos ambientais a longo prazo. Em comparação com a energia solar, que requer a mineração de elementos raros, e o uso de produtos químicos, a fusão nuclear é a opção de energia mais sustentável. Claro, tudo isso se baseia em uma suposição que nós, como espécie, ainda não alcançamos, que podemos atingir o ponto de equilíbrio quando se trata de energia de fusão nuclear. O ponto de equilíbrio que queremos é ter uma reação de fusão nuclear autossustentável, que produz mais energia em seu processo do que a que utilizamos para que esse processo o forra. E chegar nesse equilíbrio que está sendo nosso maior desafio. Não é algo fácil criar uma reação de fusão nuclear. Nós acabamos restringindo a trabalhar com materiais como hidrogênio, deutério, hélio-3 e outros elementos e isótopos leves e estáveis. E são necessárias temperaturas e energias tremendas para que uma reação de fusão nuclear ocorra. Você também não pode querer produzir mais energia através da fusão, do que você coloca no sistema para fazer essa reação. Em vez disso, o que você precisa fazer é produzir energia a uma taxa lenta, o suficiente para poder usá-la para produzir energia ao longo do tempo. Até agora, ambos os problemas permanecem sem solução em conjunto. Mas existem três abordagens principais que os pesquisadores estão adotando ao tentar revolucionar a relação da humanidade com a energia. A primeira abordagem é a fusão por confinamento magnético. O combustível da fusão nuclear não é apenas átomos, mas os núcleos atômicos dos átomos. Uma abordagem para a fusão nuclear é ionizar completamente os átomos, retirando seus elétrons até que apenas os núcleos atômicos permaneçam. Ao criar esse plasma superaquecido de núcleos atômicos que podem se fundir, a ideia é então juntar esses núcleos superando a força eletricamente repulsiva entre eles, para iniciar as reações de fusão. A abordagem mais bem sucedida aqui foi confinar esse plasma superaquecido usando eletroímãs poderosos, reunindo os núcleos atômicos dentro de uma cavidade conhecida como tokamaki. Os tokamaks são pesquisados há décadas e produzem reações de fusão dentro deles o tempo todo. As principais dificuldades com essa abordagem estão em manter o plasma confinado para ele não colidir com as paredes e extrair a energia produzida pelas reações para criar a energia elétrica utilizável. Se você se lembra do filme Homem-Aranha 2, onde ele luta contra o Dr. Octopus, pode lembrar que no filme ele retrata exatamente sobre a produção de energia por fusão nuclear, sendo controlada por eletroímãs. A segunda abordagem é a fusão por confinamento inercial. Em vez de brincar com campos magnéticos, por que não tentar a abordagem da força bruta? É isso que a fusão de confinamento inercial tenta fazer. Ao pegar a amostra de material que será fundido, uma série de lasers de alta potência em todos os lados são disparados na amostra, aumentando rapidamente sua temperatura e densidade até que uma reação de fusão nuclear possa ser desencadeada. Embora exija o armazenamento de uma tremenda quantidade de energia para o tiro de laser, é possível que a reação de fusão gerada libere ainda mais energia, permitindo que um dia ultrapassemos o ponto de equilíbrio. Essa abordagem, como a de fusão por confinamento magnético, também existe há décadas, produzindo reações de fusão o tempo todo. Apesar dos avanços recentes nos aproximarem do objetivo final, do ponto de equilíbrio, os mesmos dois problemas permanecem. Embora estejamos produzindo quantidades cada vez maiores de energia por meio desse método, ele exige que primeiro armazenemos uma enorme quantidade de energia em uma série de banco de capacitores e em seguida libera essa energia de uma só vez. Ou seja, não temos uma reação autossustentável, apenas uma única explosão, e então lutamos para reunir e aproveitar essa energia gerada. E a terceira abordagem são as abordagens de terceira via. É aqui que muitas iniciativas privadas, onde algumas são legítimas, algumas suspeitas, e outras, que são charlatões inquestionáveis, estão se envolvendo. Como se vê, não é tão difícil fazer a fusão, mas é notavelmente difícil chegar tão perto do ponto de equilíbrio quanto o confinamento inercial ou a fusão por confinamento magnético. Como acontece com a maioria dos empreendimentos à margem da ciência convencional, existem pesquisadores legítimos trabalhando nas tecnologias por trás desses sonhos, mas também há muito pensamento positivo e muitas promessas que são altamente improváveis de dar certo. Até agora, infelizmente ninguém está particularmente perto do ponto de equilíbrio. E quando se trata de viabilidade do processo, você tem que perguntar apenas três questões. Você pode produzir mais energia do que precisa colocar para fazer a reação acontecer? Quanto da energia produzida você pode aproveitar para produzir energia utilizável? E o quão perto você está quantitativamente de atingir o ponto de equilíbrio? Essas são as perguntas que precisamos fazer toda vez que uma instalação ou empresa afirma que a energia de fusão nuclear estará disponível e pronta para uso em apenas alguns anos. O principal método atual que temos para produzir energia em todo o mundo continua sendo a tecnologia do século 18 de combustão de combustíveis fósseis, que é facilmente a maior causa do aumento dos níveis de CO2 em nossa atmosfera. A fissão nuclear, que é a tecnologia atual que temos para substituir essa tecnologia antiga, é carregada de consequências, pois tem sido globalmente difamada por muitos devido ao medo de lixo nuclear, guerra e muito mais. Quando se trata do universo, não há reação mais fascinante e sustentadora da vida do que a fusão nuclear. Quando elementos leves se fundem, o novo elemento fundido é mais leve em massa do que os reagentes iniciais. E essa reação de fusão libera energia proporcional à diferença de massa conforme a famosa fórmula de Einstein, que correlaciona energia com massa. Está literalmente no coração de todas as estrelas. Em questão de disponibilidade de energia, fonte de combustível e impactos ambientais, a fusão nuclear é de longe a melhor escolha de todas as opções. Infelizmente, foi feito pouco investimento nessa tecnologia e algumas pessoas acabam se aproveitando de ideias e milagres, prometendo sonhos sem nem ao menos se aproximarem do famoso ponto de equilíbrio. Se há uma tecnologia promissora que merece investimento, é a energia de fusão nuclear. É o caminho mais promissor para mitigar a atual crise climática e energética. Mas não é a tecnologia de hoje, e é improvável que se torne a de amanhã. A menos que mudemos a forma como financiamos e conduzimos pesquisa e desenvolvimentos básicos aqui na Terra. E você, acha que a fusão nuclear é o futuro do planeta Terra ou é apenas mais um sonho? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aqui do lado tem dois vídeos e o vídeo onde eu explico sobre a fissão nuclear é esse aqui de cima, então aproveita para conferir. Se inscreva no canal, deixe seu like e não se esqueça de clicar no sininho das notificações e não perder nosso conteúdo. É isso aí meus amigos, um grande abraço e meu encontro com você é no próximo vídeo.